A guarnição da Polícia Militar de Canelinha cumpriu mais um mandato de prisão contra um homem pelo crime de roubo após uma abordagem. A PM já tinha conhecimento sobre o mandado em desfavor de Carlos Alberto Freire de Filho, que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta no sistema, foi constatado o fato. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao presídio regional de Tijucas. Obrigado.